A Banca Vunesp aplicou o concurso recente para a Polícia Militar de São Paulo nesse ano de 2021 e eu, professor Vitor Dalton, vou corrigir as questões de informática. Para você ter um bom desempenho em concursos, é importante preparar-se por exercícios e é isso que nós vamos fazer neste vídeo. Mas antes de mais nada, para você não perder o melhor da preparação informática para concursos, já está por aqui no meu canal? Aproveita para se inscrever nele, aproveita para ativar as notificações, dá uma navegada pelo meu canal, porque aqui tem muito conteúdo legal de informática, não só da Vunesp, mas também de outras bancas. Temos também o meu Instagram, Prof. Vitor Dalton, uma forma de você se manter conectado comigo e também o meu canal do Telegram, no qual a minha agenda de aula ao vivo fica disponível. Então quando você entra no meu canal do Telegram, sempre que eu for entrar ao vivo um determinado dia, no mesmo dia ou com antecedência, eu coloco lá o link, eu aviso quando eu estou entrando ao vivo. E naturalmente, se for do seu interesse depois, não deixe de conhecer na descrição do meu vídeo os meus cursos de informática para concursos do Direção Concursos. Então vamos lá para o que interessa? Vamos começar com a IG. Questão da Vunesp? Então vamos lá. Questãozinha 51. Um usuário por meio do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em configuração original e com as permissões necessárias, abre a pasta raiz de um pendrive conectado ao seu computador. Preste atenção porque isso aqui vai ser fundamental para você resolver o exercício. Em seguida, clica com o botão principal do mouse sobre um dos arquivos da pasta, mantendo o botão pressionado, arrasta o arquivo selecionado para cima da posição área de trabalho na seção de acesso rápido, então soltando o botão do mouse. A operação descrita no enunciado resultará em... Isso aqui é uma questão ótima porque ilustra um dos tipos de conhecimento da Vunesp que a gente mais ensina e que ela não se cansa de cobrar em prova. Procedimento de arrastar e soltar arquivos entre pastas. Como eu disse no começo, saber que o arquivo está no pendrive é fundamental, porque o Windows, por padrão, quando você arrasta arquivos entre unidades de armazenamento diferentes, o procedimento padrão dele é copiar o arquivo. Então você está arrastando de um pendrive e colando na área de trabalho. A área de trabalho está o quê? No seu disco rígido, na unidade principal de armazenamento do seu computador. Se você estivesse arrastando entre pastas no mesmo computador, você estaria somente recortando, movendo o arquivo. Mas como você está copiando, arrastando de um pendrive para o disco rígido, você então vai copiar. E aí a alternativa certa passa a ser a alternativa A. Simplesmente isso. Você copiou o arquivo para a área de trabalho. Você não mandou para a lixeira. Você não excluiu. Você não exibiu o conteúdo de arquivo. E você nem moveu. Mover, você moveria o quê? Caso fosse dentro de uma mesma pasta. Ou caso você tivesse feito esse procedimento de arrastar, segurando a tecla shift. O que naturalmente não é o caso. Então a nossa resposta certa é a alternativa A. 52. Observe a imagem a seguir retratada do Word 2010. Configuração padrão mostra cinco palavras digitadas em cinco parágrafos distintos. Não foram digitados caracteres brancos. Todo o texto possui o mesmo tipo de letra e o mesmo tipo de fonte. A VUNESP não se cansa de fazer esse tipo de questão. Para saber se você entende as principais características, tanto do grupo de comandos fonte, como do grupo de comandos parágrafo, ambos na guia página inicial. Então o que a banca quer de você? Que você olhe para as palavras que aí estão escritas e assinale a alternativa que apresenta uma correlação correta entre a formatação de fonte e o alinhamento de parágrafo aplicado à respectiva palavra, de modo com que se vê na imagem. Alternativa A. Polícia sublinhada e alinhada à esquerda. A polícia possivelmente está alinhada à esquerda, mas ela está em negrito. Então eu descarto essa alternativa. Paulo sublinhado e justificado. Paulo está sublinhado, mas se ele estivesse justificado, ele estaria alinhado aqui à esquerda. Então Paulo, na verdade, está centralizado, o que torna esse item errado. Militar, negrito e centralizado. Militar está centralizado, mas ele está em itálico. Então eu descarto, ele não está em negrito. D. São negrito e alinhado à esquerda. Negrito, ok. Alinhado à esquerda, não. Ele está alinhado à direita. E a alternativa E. Estado taxado e justificado. Estado está taxado, ok. Estado está justificado. Tanto no justificado, como no alinhado à esquerda, eu espero que uma palavra isolada esteja à esquerda. Então, portanto, entendo que esta alternativa está correta e a alternativa E a alternativa a ser marcada. Eu não me canso de falar no curso. A gente para para ficar decorando tudo do grupo de comandos fonte e parágrafo por causa disso, porque a banca não se cansa de repetir questões acerca desses elementos aqui. Prossigamos. 53. Observe a imagem a seguir, que apresenta uma planilha elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Qual o resultado apresentado pela fórmula maior? A1, C3, ponto e vírgula 3 após ser aplicada a célula C4. Não nos cansa. Inclusive, no meu próprio canal do YouTube tem aqui as principais funções do Excel e uma das funções que não se cansam de ser repetidas pela Vunesp. Em questão de prova, é a função maior. A função maior é uma ótima função. Por quê? Porque ela retorna o caésimo maior elemento dado um conjunto. Então, qual é o conjunto? A1, C3, todo o intervalo de células. K é o 3, então eu quero o terceiro maior número. E qual é o terceiro maior número? Vamos trabalhar por eliminação. O maior é 6. O segundo maior é 5. O terceiro maior também é 5. Lembre-se da nossa eventual pegadinha. Se nós temos números repetidos, para fins de contagem, esses números participam da contagem. Então, nós temos aqui até o nono maior. O primeiro maior é o 6. O segundo é o 5. O terceiro também é o 5. Depois teríamos o 4. Depois teríamos o 3. Depois teríamos o 3. E depois teríamos o 2. Teríamos o 2 e teríamos o 2. Então, realmente, o terceiro maior número é o 5. E a nossa alternativa correta é a alternativa C. Mais uma questão. Um usuário escolheu um botão de ação exibido na imagem a seguir e inseriu em um dos slides de sua apresentação, elaborada por meio do PowerPoint 2010 em sua configuração original. Então, você viu, né? Em sua configuração original, a inserção desse botão aqui. E a banca pergunta qual a alternativa que apresenta o hiperlink criado associado ao botão de ação exibido. Volto a falar, temos que nos atualizar. A VUNESP no PowerPoint cada vez mais cobrando procedimentos práticos, procedimentos detalhistas. E o que esse botão aqui significa? Esse botão é uma forma inserida por meio do inserir formas dentro da faixa de opções do PowerPoint. e qual foi o recurso selecionado? Foram os botões de ação, sendo que esses botões aqui levam respectivamente para o primeiro e para o último slide, e esses botões aqui levam para o slide anterior e para o próximo slide, que é o mesmo botão que se encontra na questão. Esse botão, por padrão, por padrão, quando inserido, ele oferece um hiperlink para o próximo slide. E, portanto, a nossa resposta correta é a alternativa D de dado. Por fim, como última questão, um soldado deseja abrir uma guia na janela ativa do Google Chrome versão 87 em sua configuração padrão. O atalho por teclado que permite executar a ação descrita no enunciado, questão aí relativamente tranquila, porque para abrir uma nova guia, nós utilizamos o Ctrl T. Se fosse para abrir uma nova janela, nós usaríamos o Ctrl N para localizar conteúdo de texto dentro do arquivo Ctrl F e para visualizar o histórico de downloads do navegador, nós utilizaríamos o Ctrl J de forma que o Ctrl B é a nossa alternativa correta. Tudo bem? Então, espero que você tenha ido bem nessa prova, se porventura você fez, mas saiba que, se você deseja se preparar para soldado da Polícia Militar de São Paulo ou para outros concursos que envolvam a Banca Funesp, aqui no Direção Concursos, você vai encontrar profissionais especialistas na banca, com materiais focados e totalmente direcionados para a sua aprovação, para que você consiga gabaritar a sua prova e consiga ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Se você quiser mais informações, procure aqui na descrição do nosso vídeo. Eu sou o professor Vitor Dalton e vai ser um prazer enorme ser o seu professor de informática aqui no Direção Concursos. para que você estejam retained pelo menos vocês estão ganhando para que você estejam